Alô, alô galera, tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê Responde! Estamos ao ar, já temos uma pessoa aí conosco. No nosso Namastê Responde sobre gengibre, limão e preparado de gengibre, no nosso curso de raças, aqui em Ubatuba, primeira edição do nosso curso de raças, vivencial, com muitas experiências e muitos sensorialismos, certo? Bom, então nesse primeiro round, a gente vai falar um pouco, tecnicamente, do gengibre e do limão, que são dois componentes fundamentais do preparado de gengibre, que além disso vai ter açúcar e mascavo e sal, tá? É um preparado muito bom para lidar com gripes, resfriados e juros. Ele é a panaceia ayurvédica número 3. Bom, então vamos falar sobre o gengibre. Primeira coisa que é importante de citar do gengibre é que a gente tem o gengibre seco, ó, e a gente tem o gengibre fresco no risono, tá? E nós temos características relativamente diferentes. O fresco, ele é chamado em sânscrito de adrak, que tem uma balinha, que às vezes vocês conseguem comprar no mundo verde com essa marca. Só que ele é o fresco, tá? O que é o seco é shunti, tá? Então, eles têm características bem importantes, diferentes, que dignificam uma coisa ser chamada de água e outra ser chamada de gelo, por mais que a composição seja muito parecida, certo? Então, vamos lá. Qual é a horaça predominante do gengibre catu e madura? O que isso significa? O gengibre, ele é principalmente picante. Mas eu te diria, além do que está escrito aqui no livro, é bom mostrar para o pessoal. É o livro do Sebastian Polo. Eu já mostrei esse livro quando a gente estava fazendo alho, cebola e açafétida. É Ayurvedic Medicine. É um livro que dá para comprar na internet. É um livro bem bom nesse sentido. Não tem todas as ervas ali, mas ajuda. Ele também é distringente. Eu botaria os raças. Catu, picante. Caxai é distringente. Madura, doce. E principalmente quando ele fica seco, ele perde o madura e ele fica muito mais picante. Ok? Então, qual é o vírus? Qual é a potência metabólica dele? Ele é termogênico. Ele aumenta o catabolismo. Ele faz com que o corpo esquente. Porém, o fresco, digamos assim, o rizoma, ele é mais morno. O gengibre em pó é extremamente quente e penetrante. Ok? Quais são as qualidades dos gunas? Quando ele está fresco, ele é mais untuoso. E ele é mais pesado do que quando ele está seco, que ele fica mais ressecante, leve e penetrante. Ok? Então, em relação ao vato, a pita e a pita, o gengibre fresco, ele é aceitável pelo pita. Mas o pó é muito agravado, é muito agressivo pelo pita. O gengibre em pó, ele é excelente para o cafo. E o gengibre em rizoma, ele é muito bom para o vato. Porque o gengibre em pó, ele resseca. E ressecar não é bom para o vato. Tem muita gente que diz que gengibre dá repuxo. A pessoa que fica tomando muito chá de gengibre sente repuxar a musculatura. E esse repuxar é do adstringente. Bom, age em todos os tecidos e atua nos sistemas fisiológicos. Principalmente digestivo, respiratório e circulatório. Ok? Não estou falando os nomes em sânscrito aqui, porque não é muito nosso ponto fundamental. Dos efeitos aorvéticos prioritários do gengibre, ele tem. A capacidade de destruir material mal metabolizado. A biotoxina ama. Ele tem a função de estimular o sistema digestivo. Por exemplo, um chutney que põe o gengibre na composição é bom. Ele previne náusea. Na verdade, ele destrói a náusea. E isso, principalmente se você usar ele na forma de sumo. A gente vai fazer o sumo daqui a pouco. Ele pausa o soluço. Ele aumenta a capacidade digestiva. Então, é uma pessoa que está muito tempo sem capacidade de ter fome. Tem uma coisa que a gente faz, que é um preparado de gengibre simples. Que é você corta o gengibre em cubos. Espreme um pouco de limão. Boa um pouco de pimenta do reino. Põe um pouco de sal. Todas essas coisas vão fazer com que a pessoa coma. A cada, sei lá, 5, 10 minutos, um pedacinho daquilo. Aquilo vai aumentando a capacidade da pessoa sentir fome. Ele tem a capacidade de absorver fluidos dos intestinos. Então, ele é muito bom para estimular a absorção no nível intestinal. Ele pode ser utilizado no tratamento de hemorróidas. Principalmente no caso de hemorróidas cafas. Que coçam mais. Ele reduz a sensação de frio no corpo. Principalmente através da comida, através do chá, etc. Ele tende a gerar uma capacidade de rejuvenescimento. Principalmente quando é utilizado junto de ervas muito nutritivas. Como a chatávare ou a ashwagandha. Todas as grandes ervas rejuvenescedoras do Ayurveda. No geral, vão ser facilitadas na digestão por algum outro composto. Por exemplo, o gengibre. Ele alivia a tosse e dificuldades respiratórias. Nesse caso, principalmente com o gengibre picante. Ou, quis dizer, seco. O seco é mais picante. E ele alivia a dor. E muitas vezes o gengibre é utilizado dentro de compostos. Para fazer lepas. Para fazer coisas que a gente aplica em cima da pele da pessoa. Porque ele tem uma função de digerir ama. Aumentar a circularização naquele lugar. Mas, principalmente, se o efeito penetrante está maior do picante. Não é efeito adstringente. Quando é que isso funciona assim? O assado. De acordo com a quantidade do princípio que você está usando. Se você come um pouco de uva, você vai sentir o doce. Se você come um pouco mais de uva, você vai sentir o ácido. Se você come um pouco mais, você vai sentir o adstringente. Se você vai comer um pouco mais, você ainda vai sentir, eventualmente, um amargo. Certo? Existe uma ordem que a gente tende a sentir os graças. Bom, então, indicações gerais do gengibre. Principalmente em relação a recheados e gripes. Em relação a problemas de artrite. Em relação a problemas no pulmão respiratórios. Em relação a problemas digestivos. Em relação a questões ginecológicas. Poderia aprofundar muito mais em cada uma dessas questões. Mas, basicamente, essas são as indicações ayurvédicas gerais para o gengibre. Só que, para ele agir dessa forma, existem certas combinações. Por exemplo, junto com canela, capim-limão e, eventualmente, num chá com um pouquinho de sal. Isso vai induzir a sudação. A pessoa suorrece. Com pimenta do reino, com cravo. Isso vai atuar bastante no pulmão. Principalmente se isso vier no meio com xarope, com açúcar, etc. Com canela, com pípoli e com... Esse é um barulho associado ao gengibre. Mas é mais o gengibre seco. O fresco não faz esse barulho. O fresco faz... Não... É um raça mais penetrante. É famoso a composição do tricato, três picantes. A composição clássica do ayurveda é gengibre, pimenta do reino e uma pimenta específica da índia chamada pipali, piperlongo. Que ajuda bastante a tirar cafa, tanto dos pulmões quanto dos tecidos mais profundos. E é utilizado com mel. Aquela história do pimenta do reino, gengibre e canela é uma adaptação do tricato, digamos, original. Certo? Porque ele tem a função de promover o metabolismo em todos os níveis dos tecidos. E o pipo ali tem essa função, a canela, no entanto. Mas no Brasil a gente dá uma brasileirada com o que dá. Com outras ervas bastante voltadas à situação do coração, como a Ardium e o Gugul, ele melhora muito a circulação e com açafrão, rosa e outras ervas que estão relacionadas ao sistema menstrual, tendem a incentivar a menstruação e cólicas menstruais. Por isso, não é muito bom um uso excessivo de gengibre durante a gestação. Principalmente no primeiro trimestre. Ele pode ter um suave efeito abortivo, ainda que ele não seja um tempero extremamente abortivo. Mas ele não deve ser usado em grandes quantidades durante a gestação. E pessoas com queimação no coração, com muito agravamento de pita, também tem que tomar muito cuidado com o uso do gengibre. Ok? Bom, então o pessoal que está assistindo aí o nosso... Nós te respondem! Estamos falando do gengibre e agora vamos falar do limão. Porque a gente vai fazer o preparado de gengibre. E, se possível, produção! Fala gengibre, por gentileza. Ok? Bom, o limão, ele é uma coisa bem importante no Ayurveda. Na água morna com limão de manhã, certo? Tem a questão se o limão é ácido, qual é o efeito digestivo do limão. Vamos falar um pouco do limão aqui, tá? Eles são muito bons para cuidar do sistema digestivo e do sistema urinário. E tem a questão da vitamina C, que também é relevante. Os graças do limão. Ácido, amla, adstringente e amargo. Cachaya e ticta. Dependendo do limão, ele pode até ter um maduro ali. Ou até algum grau de doce. Quando a gente lê um livro e fala... Os graças é isso. Prestem atenção da forma como a gente fez aqui no curso. E veja se aquilo está batendo com a tua experiência. Certo? Porque não necessariamente o limão que essa pessoa pegou é o mesmo que você está pegando. Certo? Aí quando o limão está velho na geladeira, ele vai ficar muito mais adstringente. Ok? Bom. Então ele tem, no geral, um efeito térmico de refrescar a temperatura. Ele tem um efeito pós-digestivo de aumentar todos os tecidos fora o tecido reprodutivo. Ele, no geral, tende a ser benéfico para tanto vata, pita e café. Mas ele pode perturbar o pita em determinadas situações. Principalmente quando você come o limão junto de comida. Em termos das estruturas fisiológicas, ele atua principalmente no plasma, na parte vermelha do sangue, na musculatura, no tecido reprodutivo, no tecido ósseo e no tecido nervoso. Ou seja, ele atua nos seis níveis fisiológicos fora o tecido reprodutivo. E em termos de sistemas fisiológicos, ele atua bastante no sistema digestivo e no sistema respiratório. E essa combinação do gengibre e da, como é que é o nome disso? Limão. Vai ter um efeito muito bom, tanto para melhorar o agno no sistema digestivo, quanto também para questões respiratórias, que é uma coisa que é muito importante no inverno e etc. Bom, então as ações ayurvédicas do gengibre são. Ele aumenta a nossa capacidade digestiva, ele liga a nossa capacidade digestiva e ele dá vontade de comer. Ele tem a capacidade de digerir intoxicação metabólica, assim como o gengibre. Ele tem uma capacidade de acalmar um pouco o vata, ele diminui tosse, ele tende a ser benéfico para os olhos, ele ajuda a aliviar a constipação, o sabor ácido faz isso. E ele destrói parasitas intestinais, tende a ser benéfico para o coração. Então, um dos, digamos assim, problemas do gengibre é que ele pode ser um pouco problemático para o coração. O limão tende a corrigir isso de alguma forma, ok? As ações biomédicas do limão é que ele é carminativo, ou seja, ele ajuda a expelir gases, ele é expectorante, ele ajuda a expelir muco, ele é descongestionante, ele ajuda o teu sistema digestivo a funcionar melhor. Ele é colagogo, ou seja, ele espreme o teu fígado, fala, sai daí, Billy. Ele é alterativo, ele melhora a qualidade do sangue, ele é anticéfico, anti-inflamatório, e eu não sei o que significa vulnerário, eu tenho que pesquisar o que é essa ação biomédica. Em termos de indicações no Ayurvédicos, no Ayurveda, ele melhora a digestão, ele atua sobre a respiração, o sistema respiratório, principalmente para limpar catarro, ele melhora a qualidade do sangue, ele tira o toxino do sangue, e ele tem uma ação muito importante no fígado, desculpa, no rim, e isso aumenta a vitalidade, em um certo grau. Combinado com sal, ótimo, obrigado, combinado com sal e gengibre e pimenta do rim, ele tem essa noção de estimular o processo digestivo, isso é muito bom para o vato, porque ele vai pegar todos os raços que são bons para o vato, aqui são o salgado, o ácido e o doce também, mas o picante em pequena quantidade é bom para estimular o ácido do vato. Ele é bom como laxativo, se usado com limão, ou com limão não, com sal, e junto da cúrcuma e outras coisas que trabalham no rim, como o tribulos terrestres, ele ajuda na eliminação de pedra nos rins, ok? Ele deve ser evitado de tomar com leite, na verdade, o leite deve ser evitado de tomar sempre com qualquer coisa ácida e salgada, e pessoas com úlceras estomacais, intestinais, etc. Basicamente, gente, o limão tende a funcionar assim, se você come ele com água, preferencialmente morna, com estômago vazio, ele tende a tirar intoxicação metabólica, e ele tende a ter um efeito alcalinizante. Se você come o limão na comida, ele tende a ter um efeito acidificante. Isso é o que a gente chama de prabava. Ele tem, digamos, uma característica única, digamos assim, desenhada pelo divino ali. Vai saber como é que aquilo funciona, mas o limão e a laranja já não funcionam tanto dessa forma. Ele tem essa capacidade de desintoxicação muito grande, mas para isso ele tem que ser consumido com estômago vazio. Se ele é consumido junto de outras coisas, ele tem um efeito digestivo acidificante, e não alcalinizante. Ok? O gengibre aumenta a pressão? O gengibre tende a poder aumentar a pressão, principalmente se é o gengibre em pó. Ok? No sul temos o limão bergamota, que é muito mais ácido. Tem diferença entre os diferentes tipos de limão? Sim. Quanto mais ácido o limão vai ter um efeito, quanto mais relativamente adstringente um outro efeito, quanto mais doce. Então, todas as laranjas, limões e limas fazem parte de um conjunto energético semelhante, ainda que a lima da persa vai ter um efeito muito diferente de uma laranja baía. Ok? Bom, então com isso, a gente falou um pouco sobre o gengibre e o limão. Agora a gente vai para o nosso preparado de gengibre. Então, abrindo aqui, fechando. Mais informações. Tiago Namastê. Página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê.